Mas meus exames deram normais e eu não consigo engravidar. Está tudo normal. Cuidado! Devemos ter o olhar do médico e dizer, esse espermograma, por exemplo, há poucos dias, e a grande maioria das consultas que a gente tem, tem espermogramas feitos em laboratório geral. O que o espermograma de laboratório geral me diz? Além de ser uma experiência, às vezes, traumática, porque em laboratório geral você vai ter que colher no banheiro onde está todo mundo esperando para usar enquanto está na recepção. Então, em geral, o laboratório geral não é o mais aconselhável para fazer esse exame. Mas o exame de laboratório geral, muitas vezes, ele é automatizado. E acontecem algumas coisas, algumas vezes, por exemplo, que eles falam, não tivemos material suficiente. Então, o espermograma não conseguiu fazer. E aí chega em casa e diz, não, não consegui não fazer o espermograma, tenho que voltar em 15 dias. Por que voltar em 15 dias? Não, porque não tinha material suficiente. Não ter material suficiente já é um diagnóstico nesse espermograma. Só que a máquina, às vezes, ela fala, olha, não tem material suficiente e precisa fazer ou por diferente. O que significa não ter material suficiente? Talvez significa que não tem espermatozoides, não foram achados espermatozoides. Ou a quantidade, ou a qualidade foi muito baixa, mas já é um diagnóstico. E esse casal, talvez, ele volta em 15 dias, faz um novo exame, e aí sim, já deu um pouco de espermatozoides. E aquele um ou dois que ele tentou e não funcionou? E vamos de novo naquele pensamento. Será que um exame normal me deixa tranquilo? Será que ele fez dois que não conseguiram fazer uma amostra, e agora saiu um com um espermograma moderado e ele fica tranquilo? Não. Aquele negativo também significa um resultado e ele é importantíssimo. Então, normal, normal, uma mulher que não consegue engravidar e tem todos os exames normais, normal, normal, não está. Tem alguma coisa que nós não estamos vendo, porque se ele estivesse normal, você teria realmente engravidado. Então, por exemplo, existem alguns exames que são um pouco mais detalhados. Tanto espermogramas, espermogramas como, por exemplo, fragmentação de DNA. Doutor, nós temos, meu marido trabalha com agroquímicos, nós tivemos três abortamentos, fez um espermograma e está normal. Será que está normal? Será que nós precisamos saber se a integridade desse DNA dos espermatozoides também é normal? Será que esses agrotóxicos não produzem alterações? Será que certos medicamentos não produzem alterações nesses espermatozoides? Desculpem. Sim, com certeza, tem muitos pontos que são importantíssimos para vocês entenderem a importância dessa pesquisa dirigida e não uma pesquisa geral de tem um espermograma normal, está tudo bem, tem umas trompas que está tudo bem. Sim, as trompas podem estar tudo bem. E se os ovários estão colados detrás do útero, será que as trompas conseguem pegar esses óvulos? Importante, então, sempre é pegar os exames, sentar com o especialista e, sim, questionar. Estou tendo todos os exames suficientes? Será que existe alguma outra coisa? E aí discutimos juntos o que pode estar acontecendo. Será que o espermograma precisa ser mais detalhado? Todos esses pontos são importantíssimos e só o médico especializado em fertilidade é que realmente vai conseguir ajudar melhor vocês.